Música Você sabia que a Divino Design trabalha com uma linha exclusiva e personalizada? E linda de morrer! Hoje os meninos vão nos mostrar os criados mudos, não é? A gente já mostrou aqui cômodas, cômodas bombeiro, não é? Armarinhos, vocês fizeram uma linha agora, estão recebendo uma linha de criados mudos, linda! Linda, é muito diferente! Então, olha só, Carminha e o Wagner, a gente foi pra Paris, assim, pra conhecer de perto as peças da Rochê Bobois, porque nós já éramos apaixonadas, e no Brasil não tem, assim, né? A loja Rochê Bobois. Não, só um charme. Que é um charme. Então a gente trouxe essa coleção inspirada neles, eles trabalham muito com essa questão de duas cores, que é bicolor, três cores, e essa questão do provençal. Então, essa peça foi desenhada por nós, e a gente pensou de usar, assim, tons que estão em alta, como, por exemplo, o nude e o off-white. E eles fecham com tudo, né? E fica lindo. Fica neutro. Fazem prejuízo. É uma graça. É uma graça. E muito legal a gente dizer que o criado não é uma peça hoje usada só no quarto. Então, por exemplo, os franceses botam do lado numa poltrona. Claro. Às vezes a gente não tem um espaço pra botar uma mesa redonda. Tu pode botar um criadinho encostado na poltrona, no sofá, até no hallzinho de entrada. Se o teu hall é pequeno, tu bota. Uma arquiteta mandou fazer pra cliente, eu amei, pra botar no lavabo, pras pessoas botarem a bolsa. Eu tenho no meu lavabo. Fica um charme isso, né? Então, eu acho que é mais a criatividade. Onde tu botar uma peça solta dessa, né? Desde que o resultado fique harmônico e agradável aos olhos, eu acho que não existe muita regra hoje, não é, Gurira? Sim, sim. Eu acho que falar dessa questão dá pra personalizar isso, é uma coisa muito legal, né? Na verdade, assim, aqui a gente tá com esse outro modelo em prata, listradinho também, que tá uma graça. E esses que nós temos em loja são algumas das opções que nós temos. Que tem a pronta entrega. Que tem a pronta entrega, mas se daqui a pouco tem a encher, ah, eu quero em azul, quero verde. Quanto tempo a entrega, Luiz? Olha, uma média de 20 dias, assim. E assim, ó, gente, lembrando que todos esses luminários, os acessórios, aquele, é tipo um pratinho, que eu adorei pra gente chegar em casa, largar os anéis, tirar e botar em cima. Tudo isso tem pra vender aqui no Divino Design, porque a Divino, ela enche a nossa casa toda, não é, gente? Com exceção, assim, de cama, essas coisas que não tem, mas de vesto, tu consegue fazer a casa toda aqui. Toda, assim, jantar, estar, né? Rau, que são peças que eu, na minha opinião, não pode ser móvel planejado, que tem que ser mobiliário solto pra dar o charme. Isso não acontece tanto com você. A tua casa é uma extensão, assim, da Divino. Com certeza. Eu acho que é por causa disso, assim, é uma... A gente tem um gosto muito parecido, não é? É, e eu acho que é uma cultura mais europeia mesmo, assim, do mobiliário. Se eu tá, eu enjoei hoje daqui, eu boto lá, boto as poltronas, vai ser personalizado, né? Gurias, assim, ó, pra gente finalizar, a gente imagina que uma peça como essa, exclusiva, personalizada, ela é muito cara. Sim. E ainda mais se tu for comprar numa loja com a localização da de vocês. Sim, sim. Dá pra gente falar o preço? Dá, Carmen, acho que... Imagina se ele disse que não dá. Acho que essa é uma... tu traz uma questão muito legal, às vezes as pessoas têm... Ah, é no Montserrat, é na Anitta, uma loja de quatro andares com peças personalizadas. A gente tem que perder esse medo, sabe? De ir e poder olhar e a gente se surpreende com essas questões. Por exemplo, um criado mudo desse aqui, ó, 780. Tu vê. E dá pra fazer em seis vezes. Isso é o preço do móvel popular. Esse é o preço do móvel popular. Do planejado é mais caro. Então, assim, ó, os arquitetos têm feito muito isso. Faz o quarto planejado, bota dois criados pra diferenciar e já fica uma graça. E, por exemplo, Carmen, ah, eu quero... Eu forrei uma parede lá com um tecido, sobrou. E eu queria personalizar o nosso criado nas gavetas. Traz o tecido que a indústria faz pra nós. Ela forra gavetas. Então, dá pra fazer muita coisa legal. E até, pelo que a gente lê de decoração, vê de decoração, tu não precisa usar o conjuntinho. Não. Tu pode fazer o criado, fazer uma outra mesinha que combine. Que tenha a ver, que converse com ele, não é? Que também pode ser exclusiva. Trazer as mesmas referências, mas não ser uma peça idêntica também fica super bacana. Pode usar as cores, conversando. Eu até gosto mais. Eu acho que fica muito bacana. Gente, aqui na Divino, então, a gente busca, assim, ó... Além de um excelente atendimento, a gente encontra preço e encontra essas peças super charmosas que realmente fazem a diferença numa casa. A Divino fica na Anitta Garibaldi, número 699. Muito fácil de achar. Tem estacionamento, tem elevador e tem muitos produtos maravilhosos pra gente deixar a casa super aconchegante. Tchau, 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 tchau.